Eu estava seguindo o som da música, fechei os olhos e vi como de fato é bom crer em Cristo, entregar o coração para Ele, nesse estilo solo fica bacana, tinha que ser o coral jovem da Bíblia. Meus amados irmãos, bom estar aqui, nós estamos em campanha de missões estaduais e estamos falando sobre o Reino de Deus, no domingo passado o pastor João falou sobre este Reino, o poder dele, a mensagem desse Reino, o valor da mensagem do Reino de Deus, hoje quero falar sobre a urgência da mensagem do Reino de Deus, para tanto convido os irmãos que abram suas Bíblias, o livro de Atos, capítulo 28 e nós vamos ler este capítulo a partir do versículo 17, Atos, capítulo 28, a partir do versículo 17, Atos, capítulo 28, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus, mesmo assentados, leiamos, três dias depois ele convoca os principais dos judeus e quando se reuniram lhes disse, varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, soube a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte, diante da oposição do judeu, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação, foi por isso que vos chamei para vos falar, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa cadeia, então lhes disseram, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum, contudo gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda a parte ela é impugnada, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas dizem-lhes, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros porém continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertem por mim, sejam curados, tomai pois conhecimento, de que esta salvação de Deus, foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, por dois anos, permaneceu Paulo, na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava estas coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, amém. Deus Santo, Todo-Poderoso, aqui está ao pé a tua palavra, que seja Deus a tua palavra que fale fale aos nossos corações, assim oramos, no poderoso nome de Jesus, amém, amém. Paulo pregando o reino de Deus, sem impedimento algum, interessante que todo este texto, está aqui como lido em terceira pessoa, está se falando dos momentos finais da vida de Paulo, e alguém escreveu isso, alguém que viveu estes momentos com Paulo, e Paulo é um personagem interessante em todo este livro de Atos, quem narrou toda esta história, chega aqui ao seu final, e que final belíssimo na vida de Paulo, ele encerra a sua carreira pregando o reino de Deus, Paulo já velho, poderia descansar, se aposentar, ir pescar, fazer qualquer outra coisa, mas ele encerrou a sua carreira pregando o reino de Deus, com ousadia, sem impedimento, e ele ensinava respeito do Senhor Jesus, ele estava em prisão domiciliar, ele não estava solto, ele não tinha a sua liberdade, ele não estava no Brasil, ele não estava com a tornozeleira eletrônica, que isso vai ficar no cantinho, Tiago Rangel, mas estava fora do seu lar, ele estava de fato preso, alguns de nós poderíamos estar murmurando, mas Paulo não parou na murmuração, ele continuou pregando o reino de Deus, continuou anunciando a mensagem do reino de Deus, e para a gente entender como este homem tinha essa intrepidez, eu quero fazer um tour pela vida de Paulo no livro de Atos, mas é rapidinho meus amados irmãos, Lucas o médico amigo, então vai falar, escreveu o livro de Atos, e o livro de Atos praticamente se divide em dois tempos, em primeira parte vai falar da igreja, que receber a ordem de Jesus para espalhar o evangelho, anunciar o reino de Deus, e assim a igreja expandiu, mesmo que Deus tivesse que dar um toque para a igreja, uma pequena perseguição, e a igreja se espalhou, então foi falar da história da igreja, e a segunda parte deste livro fala sobre Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, e eu falo humanamente, claro, a gente não pode comparar Jesus, não é? mas o maior missionário do Novo Testamento, só que este homem não foi para uma igreja, se converteu, tinha pais evangélicos, crentes cristãos, né? Protestantes, ele tem uma história de vida anterior ao evangelho, que manchava a sua carreira, Paulo aparece pela primeira vez irmãos em Atos, lá no capítulo 7, versículo 58, ele aparece como Saulo, e neste momento ele recebe as vestes de um defunto, Estevão, primeiro Marte, havia sido apedrejado, morreu glorificando a Deus, e aquelas pessoas pegaram as roupas de Estevão, e colocaram os pés de Saulo, e Saulo consentia na morte dos cristãos, Saulo era fariseu, praticante da lei, seguidor do judaísmo, e zeloso com isso, e ele acreditava que estava enfrentando uma seita, ele acreditava que a morte era um pagamento justo por aqueles que se desviavam do judaísmo, ele receberam as vestes de Estevão, primeiro Marte, só que meus amados irmãos, o homem que era perseguidor da igreja de Jesus, teve um encontro marcante com esse senhor, lá no capítulo 9, e lá no capítulo 9, ele encontrou-se com Jesus, encontrou com o senhor da sua vida, e a razão de todo o seu estudo no antigo testamento, Paulo havia se encontrado com o senhor da glória, o senhor Jesus, aquele encontro meus amados irmãos, marcou a vida de Paulo, de perseguidor, passar a ser perseguido, e também tornou-se pregador do evangelho do reino de Deus, no mesmo capítulo 9 de Atos, versículo 20 fala, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o filho de Deus, Paulo não perdeu tempo, meus amados irmãos, estudando teologia, ele se preocupou em pregar a mensagem do reino de Deus, ele havia se encontrado com Jesus, e esse encontro produziu nele, uma mudança que ele passou a falar do reino de Deus, a pregar a Jesus, ele é o Messias prometido no antigo testamento, ele é o Messias, e então, Paulo é comissionado, é chamado para ser missionário, e olha que ele fez três viagens em sua vida, as viagens não foram assim, né irmã, França Alice, ir para a corrente e voltar, algumas suas viagens duraram dois anos, outras até mais, viagem que chegava em um local, plantava igreja, ele ia logo para os seus patrícios judeus, ir na sinagoga, começava a dissuadir com ele sobre o que falava o antigo testamento, e Paulo pregava, Paulo foi chamado para anunciar o reino de Deus, Atos 13, versículo 2 fala, enquanto cultuavam os senhores e ajoavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado, Paulo foi chamado a falar da mensagem do reino de Deus, e por esta mensagem Paulo sofreu, Paulo em nenhum momento de sua vida, meus amados irmãos, teve glória, em um momento, e eu me venho à mente aqui, um episódio sobre grandes líderes religiosos, que eu ouvi certo de alguns anos atrás, ainda hoje, por um da Ásia, um líder religioso que entra no culto, irmã Kátia, de carro, ele entra no templo de carro, porque ninguém pode tocá-lo, o máximo que faz, irmão Taço, é triscar no carro, eu fui abençoado, enfim, o homem entra de carro, Paulo não teve nenhuma dessas glórias, viveu pelo evangelho, viveu pelo reino de Deus e sofreu, meus amados irmãos, sofreu, Atos 14, 9 diz, chegaram porém judeus de Antioquia e de Cônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto, foi pedrada, isso dói, isso dói, eu tenho irmão Caçula, Dino Jorge, está em São Paulo, e quando éramos pequenos, era tipo Caim Abel, muito amados, Caim Abel, nós éramos assim, e eu lembro meus amados irmãos, que um momento de raiva do Caçula da mamãe, ele pegou a pedra e jogou longe, e ele me acertou Dudu, bem no Mocotó, esse osso aqui embaixo, dor tremenda, Paulo foi apedrejado, várias pedras, não pequenas, mas grandes, e ele foi dado como morto, Paulo pôde assim, Senhor, está bom, doeu, eu sei que Tu és fiel Senhor, mas doeu, eu vou sair, não, Paulo levantou-se e voltou para a mesma cidade, porque ele sabia e entendia do poder, do valor, meus amados irmãos, da urgência de pregar o reino de Deus, Paulo foi um homem que teve comunicação com o próprio Jesus, ele receber a revelação do que tinha que falar as igrejas do próprio Jesus, Atos 18, 9, Jesus falando, ou narrador do texto dizendo, e de noite o Senhor disse em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, fala e não te cales, foi o próprio Jesus falando a Paulo, nessa comissão de falar do Evangelho, e então meus amados irmãos, a vida de Paulo se resume, num texto que foi o texto, a formatura do pastor Gilvão, Atos capítulo 20, versículo 24, que deve ser o lema de nossas vidas hoje, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar terceiro primeiro Evangelho da graça de Deus, amém? Amém irmão Almi? Assim era a vida de Paulo, assim era a vida de Paulo, ele não perdia tempo com coisas passageiras, é por isso que Paulo fala à igreja em Corinto, que era melhor que ninguém se casasse, para que se dedicasse a Cristo, a missões, Paulo não estava sendo amante da solteirice, a missão de Paulo era falar do Evangelho, proclamar o Evangelho, anunciar o Reino de Deus e essa é a missão que ele tinha em mente e ele não se ocupava com outras coisas, ele tinha essa missão, e finalmente irmãos, o próprio Jesus nosso Senhor conduz e direciona Paulo a Roma, Atos 23, 11, fala assim, na noite seguinte o Senhor lhe apareceu e disse, ser corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que eu desse também em Roma. Paulo não tinha medo de pregar o Evangelho para quem quer que fosse, pessoas humildes, pessoas de um nível elevado, pessoas cultas, como pregou a filósofos, a picureus, pessoas sem tanto conhecimento, Paulo pregava a todos e nesta comissão, chamada de Cristo para a última missão de Paulo, Jesus disse a Paulo que ele iria para Roma, mas a viagem irmãos, não foi a viagem no ônibus da areia Leão, o Bruno Coral sabe o que eu estou dizendo, não foi com ar-condicionado, não foi com cadeira colchoada, foi uma viagem em que a maior parte foi de barco, saiu de Jerusalém, pegou no porto, o barco, seguiu para Roma, alguns meses se passaram, Paulo enfrentou tempestades, naufrágio, nesse naufrágio parou na ilha de Malta, lá as pessoas esperavam que ele fosse morrer porque uma serpente, uma víbora, mordeu-lhe a mão e ele não morreu, era uma cultura popular de que ele estava fugindo do naufrágio, mas a justiça iria encontrá-lo, por isso aquela cobra, Paulo lá ainda foi ousado por Deus a curar um homem, Públio, o pai de Públio e as pessoas ficaram impressionadas com o poder daquele homem, que era movido pelo Espírito Santo, depois de alguns tempos, Paulo então chega em Roma, não a turismo, mas em prisão domiciliar, e essa é a vida de Paulo, o homem que viveu para a glória de Deus, veio enunciar a mensagem do reino de Deus, o qual ele foi chamado, meus amados irmãos, e aqui temos o texto que nós acabamos de ler, Paulo chegou lá em Roma, foi colocado em prisão domiciliar e ele pagava pela prisão, ele alugava a casa, incrível né Reginaldo, ele estava pagando pela prisão dele, e arrumou a casa, azeitou a casa e a primeira coisa foi chamar o seu povo, chamou os judeus que moravam naquela cidade, para falar porque ele estava ali, então ele comenta que, por falar da esperança Israel, o Messias ou o Mashiach, estava preso, por falar, por aquilo que os judeus esperavam que era o Messias, ele estava preso, e aqueles líderes estavam lá e disseram, olha nós não sabemos de nada a ter o respeito, agora a gente já sabe que, essa seita aí dos crentes, que andam se espalhando pelo mundo inteiro com uma epidemia, por onde ela passa, ela enfrenta problemas, não nós queremos saber que história é essa, sabe o que acontece irmãos? Paulo não perde tempo, marca um dia, chama todo mundo e começa a falar, do reino de Deus, e ele vai expor, de forma muito clara e evidente, tudo aquilo que a lei e os profetas falavam a respeito de Jesus, lá de Israel, que foi crucificado no Gólgota, o Nazareno, o Nazareno, diante daquela mensagem, alguns creram, outros não duvidaram, Paulo cita o profeta Isaías, lá no capítulo 6, desse povo que ficou com o coração endurecido, irmãos, mas ele falou que essa mensagem não ia parar, ela devia continuar, porque ela era urgente e necessária, e Paulo não conclui, irmãos, falando, ou perdão, o narrador Lucas, conclui falando, que Paulo pregava o reino de Deus, o tempo todo, sem parar, meus amados irmãos, a mesma mensagem de Paulo, há muito tempo atrás, com a sua urgência, é também a mesma de hoje, e requer urgência por parte do povo de Deus, mas antes nós, falarmos sobre essa urgência, eu quero falar em síntese, qual é a mensagem do reino de Deus, está lá no versículo 28, irmãos, ele fala, tomar e pôs conhecimento de que essa salvação de Deus, foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, a síntese da mensagem do reino de Deus, é salvação, porque nós não nascemos bons, nascemos pecadores, pecamos, e por isso somos afastados de Deus, ninguém por ser o mérito, ou por ser bonito, lindo, da mamãe, merece a salvação, não é Mateus? nem por ser lindo da mamãe, lá de Pernitutra, merece a salvação, você também é Maxoniel, não é? falei só do Mateus, não é? não é porque o lindo da mamãe, é que você vai ser salvo, porque há pecado em nós, e somente Jesus pode curar, destimar o chamado pecado, a proposta da igreja, pecado não é doença, pecado é ofensa grave contra Deus, pecado é que nos separa de Deus, e por conta do pecado, nós podemos sofrer a condenação eterna, estamos separados com Deus, e estar separado de Deus, irmãos, não é algo bom, é não ter paz em sua vida, essa é a mensagem do reino de Deus, a mensagem recebida por Paulo e passada para tantos, e a mesma mensagem que nós devemos pregar, a mensagem do reino de Deus, irmãos, é salvação, e cabe a nós fazer isso, agora sim, vamos usar urgência na mensagem do reino de Deus, percebam meus amados irmãos, que quando Paulo chegou, falou para aquele povo, porque ele estava ali, e o que havia acontecido com ele, as próprias pessoas que foram visitar Paulo, também ficaram ansiosas, tendo curiosidade para saber que mensagem é essa, o que havia, estava acontecendo, lá no versículo 22, eles declaram isso, Paulo, irmãos, chamou o seu povo, ele não foi para as ruas de Roma, ou colocou um cartaz em sua casa, aqui tem um fazedor de tendas, que você vem, recebe sua tenda, e ouve a palavra de Deus, ele chamou logo os seus patrícios, o povo chegado, os seus familiares, o povo da sua raça, Paulo chamou o seu povo, no versículo 17 ele diz, três dias depois convocou os principais judeus, liderança, para conversar, no versículo 20, Paulo diz, foi por isso que vos chamei, para vos verem falar, porque é pela esperança real que estou preso com esta cadeia, Paulo tinha prece em falar da mensagem do reino de Deus, porque ele foi comissionado para isso, e ele não podia parar, hoje irmãos, temos a mesma urgência, mas para aí pastor, esse texto já foi escrito lá na segunda metade, pelo século da era cristã, esse texto é antigo, precisa de urgência hoje? Muita irmãos, muita mesmo, deixa eu citar um outro texto, de Paulo também, e eu quero que você pense, isso não é real hoje, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, fala assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que a procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus, pastor, meus amados irmãos, esse texto é antigo, tem quase dois mil anos irmão Reginaldo, cadê a urgência desse texto? É muito simples irmãos, algumas décadas atrás, esses que são descritos aqui, eram pessoas subversas, pessoas que ficavam à margem da sociedade, não era? Um adútero? Era uma pessoa imoral? Como é que pode? Uma pessoa que roubava? Era uma pessoa tida à parte? Eu lembro disso, roubador, ladrão é ladrão, e era uma coisa imoral, algumas décadas atrás irmãos, mas hoje isso virou estrelismo, eu estou falando para os irmãos que tudo que o texto descreve aqui, e eu posso ser preso, né? Almir, Mateus, porque estou falando de um texto que fala da realidade hoje, que o nosso Supremo Tribunal Federal, fez em prol de uma pequena parte da população, menos de 1%, porque alguém pode não gostar que a Bíblia fale, sobre o homossexualismo que é pecado, é perversão perante a palavra de Deus, eu falo pela palavra de Deus, não é a minha opinião, mas a palavra de Deus, alguém pode não gostar, diz ó, você é homofóbico pastor, você é um misógino, né? E aí por aí vai, mas a palavra quem diz? No passado irmãos, em 1980, pessoas assim, que descrevem 1 Coríntios 9, 10 e, 9 e 10, perdão, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, eram pessoas afastadas, hoje são celebridades, são celebridades, virou moda, e isso hoje mostra a mudança de caráter na sociedade, irmãos, é urgente, o que é imoral hoje virou lícito, igreja, alguns anos atrás, um deputado não está mais entre nós, não morreu, saiu do Brasil, ele trouxe uma proposta de lei, para que a prostituição fosse legalizada como profissão, como profissão, o mesmo deputado também estava querendo que fosse aprovado drogas como algo lícito, por exemplo, a maconha, o acanabes, e muita gente estava apoiando isso de fato, apoiando isso de fato, quem estuda o meu, o acadêmico, não é Tiago Angel, vê essas coisas de forma mais clara, é urgente hoje, vamos pregar a mensagem do reino de Deus, porque as trevas estão avançando, as trevas estão avançando, enquanto que quem cometia fraude no passado, quem roubava no passado, era uma pessoa, a margem da sociedade hoje é estrela, e tem até gente que recebe diploma de doutorado, porque roubou bastante, realidade do nosso mundo hoje, do nosso país irmãos, a urgência hoje é tremenda de proclamar a mensagem do reino de Deus, o outro ponto também irmãos, porque essa mensagem do reino de Deus, ela é urgente, porque na época de Paulo, houveram alguns que não acreditaram, alguns incrédulos, percebam irmãos, que Paulo fala o seu povo, os judeus, o povo que tinha conhecimento da lei, que ia esperar pelo seu Messias, e a proposta da igreja, faz um parênteses aqui, até hoje, eles esperam pelo Messias, a questão, é que para eles, Jesus está perto de vir, já ouvi comentários, que eles acham que daqui a 7 ou a 21 anos, o Messias está voltando, claro, isso é coisa de judeu, não é coisa de crente, de cristão, irmão, estou apenas ensejando, que até hoje, os judeus esperam, pelo seu Messias, teve um escritor, que disse, que quando Cristo voltar, quando o nosso Salvador, voltar a este mundo, nós, estaremos aguardando, a sua segunda vinda, enquanto que os judeus, ainda aguardando, a sua primeira, vinda, mas ele virá, ele voltará, houveram alguns, que não acreditaram, irmãos, no versículo 24, houve alguns, que ficaram persuadidos, pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, ainda muitos incrédulos, hoje, irmãos, neste mundo, mas o problema, irmãos, é que a incredulidade, que vem recheada de iniquidades, tem aumentado, neste mundo, principalmente, nosso país, Isul, Brasil, deixa eu ler um texto, com os irmãos, os irmãos, sabem, que eu falo, bastante, em Atos, perdão, Mateus, 24, 12, sobre o aumento da iniquidade, a frieza do amor, e o amor, tem-se esfriado, e muita gente, algumas pessoas, estão falando, que tinha amor, que não é amor, de verdade, é só, paixão, atração, mas o amor, que a Bíblia fala, esse amor, tem-se esfriado, porque a iniquidade, tem a aumentar, mas, há um texto, mais preocupante, irmãos, segundo a Tessalonicense, capítulo 2, a partir do versículo 3, fala assim, ninguém, de nenhum modo, vos enganem, porque isso, não acontecerá, sem que primeiro, venha a apostasia, e seja revelado, a idade, o filho da perdição, o qual, o Senhor, põe, se levanta, contra tudo, que se chama, Deus, ou é objeto de culto, a ponto, de assentar-se, no santuário de Deus, ostentando-se, como fosse, o próprio Deus, não vos recordais, e que ainda, convosco, eu costumava dizer, dizer-vos, essas coisas, agora, sabeis, o que detém, para que ele seja revelado, somente, a ocasião, ó, própria, com efeito, o mistério, da iniquidade, já opera, e aguarde, somente, que seja, afastado, aquele, que agora, o, detém, né, o anticristo, o homem da iniquidade, que é o anticristo, iniquidade, aumentando, simplesmente, ambiente, favorável, para a vinda dele, uma coisa interessante, irmãos, talvez, alguns, aqui, dos irmãos, não saibam, mas, o que está acontecendo, de apostasia, neste Brasil, não está escrito, e, de duas formas, a apostasia, de pessoas, que estão, dentro das igrejas, mas, não, creem mais, na palavra de Deus, como ela diz, é grande, pessoas, que, não dá um jeitinho, para aquilo, que a palavra de Deus, fala, e, afirma, e, diz, e, ensina, desvio, da palavra de Deus, irmão, chama-se, também, apostasia, e, quem assim faz, segue o mestre, Satanás, ele é, experte, em, alterar, o sentido, da palavra de Deus, como nós, falamos, na teologia, é um perfeito, ou pai, da exegese, colocar no texto, o sentido, que ele quer, e não, que o texto, de fato, fala, Satanás, é bom disso, e, há muitos crentes, hoje, que estão, distorcendo, o verdadeiro sentido, da palavra, porque, às vezes, irmãos, a palavra dura, mas, ela é verdadeira, e, ela denuncia, oh, como é bom, você ouvir palavras, mancate, o Senhor, vai te abençoar, creia nisso, meus amados irmãos, você vai, prosperar, não é? mas, dizer, arrependa o seu pecado, volte, se reconcilia, peça perdão, como isso dói, não é? Como isso incomoda, mas, é a palavra de Deus, oh, Senhor, eu vou sentir no meu coração, que sinta nada, vai amar, vai perdoar, é ordem, mas, é difícil, Senhor, vá, está mandando, se Deus manda, Deus ensina, porque, eu vou duvidar, e tem muita gente, não querendo seguir, na íntegra, o que a palavra de Deus diz, a segunda, forma de apostas, irmão, é o esvaziamento de pessoas, os templos, reunidos, aqui em Teresina, um colega, meu pastor, tem passado por isso, uma igreja ativa, alegre, festiva, que fazia missões, evangelismo, mudes e mistas, 70% de mistas, caiu em grande número, porque passaram, a ouvir o profeta da apostasia, no YouTube, a propósito, o pastor Fabício Freitas, aqui falou, na quinta-feira passada, que, os irmãos, ouvem a pregação dominical, mas, durante a semana, tem no mínimo, cinco pregadores, de carteirinha, para ouvir, no YouTube, e sabe lá, o que se ouve, sabe lá, o que se ouve, meus amados irmãos, Muita gente, por estar ouvindo, o pregador da apostasia, é Caio Fábio, que disse, que não precisa mais, ir para a igreja, tem que deixar de fazer igrejas, quantas pessoas, tem que se afastar, das igrejas, da comunhão, porque acha, que de fato, é bom ficar em casa, porque se é coisa de discípulo, não é coisa de ser religioso, a apostasia crescendo, irmãos, a apostasia crescendo, por isso, meus amados irmãos, anunciar a mensagem, é um imperativo, por isso que anunciar, o reino de Deus, deve ser de fato, urgente em nossos dias, hoje irmãos, dizendo um ponto irmãos, por que de fato, é urgente, anunciar a mensagem, do reino de Deus, porque simplesmente, essa é a vontade de Deus, meus amados irmãos, anunciar, a mensagem, o reino de Deus, que é a salvação, de todo o perdido, é o anelo, anelo da vontade divina, divina, segundo a Pedro, 3,9, fala assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente, convosco, e não quer que ninguém, pereça, mas que todos venham a, se arrepender, a mensagem, é urgente, porque enquanto, a iniquidade, cresce, Deus ainda dá a oportunidade, porque muitas pessoas, vêm encontrar a Jesus, e arrepender-se, e receber de Cristo, a salvação, como você também recebeu, você lembra do dia, em que você entregou a vida, para Jesus? Você lembra, o que você sentiu, em seu peito, em seu coração, a renovação, que houve na sua mente, naquele dia, que na igreja, no culto, numa pregação maior livre, você levantou a mão, e disse que queria Jesus, você lembra disso? Como aquilo foi radiante, em seu ser, eu lembro irmãos, abril de 1987, um pequeno menino, raquítico, mas ainda bonito, foi por um tempo, depois de algum tempo, ouvindo a mensagem, da palavra de Deus, pastor Antônio Roberto Pinto, que hoje é missionário, de missões nacionais, em São Paulo, ele fez o convite, para quem de fato, quisesse entregar a vida, para Jesus, e receber o seu perdão, eu levantei, minha mãe também, meu irmão Caçula, também, irmão Cate, foi algo tão incrível, que eu ficava assim, quieto, e agora? O que eu sou? E eu termino o culto assim, fui dar o pastor, corri, pastor, eu agora sou crente, eu sou salvo? Sim, glória a Deus, foi retido, como não, como pastor Gilvan, mas uma alegria tremenda, irmãos, sabe o que é melhor, ainda disso tudo, que o meu pecado, que me afastava de Cristo, de Deus, foi, pago, perdão, cancelado, a minha dívida, foi paga, aquilo que devia para Deus, Jesus pegou assim, rasgou, pelo sangue dele, sabe, aquela coisa, desse mundo, que não, pega mais em você, é incrível, eu me senti um estranho, neste mundo, como ainda hoje, eu me sinto um estranho aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, que meu Pai do céu não me levou, eu me sinto estranho neste mundo, irmãos, eu me sinto estranho neste país, da imoralidade que é o Brasil, eu me sinto estranho, nós temos que entender, que essa mensagem de Deus, que Deus é longânimo, paciente, espero que as pessoas se arrependam, e é a nossa missão, pregar essa mensagem, porque a mensagem do reino de Deus, irmãos, não existe mais nada valioso, do que isso, é a mensagem do reino de Deus, temos que pregar, é a nossa missão, olhe para Paulo, Paulo já é idoso, preso, em sua casa, ele poderia, se aquietar, tanto que já ensinou, tanto que escreveu Tiago, tanto que aquele homem escreveu, para tantas igrejas, tanto que ele sofreu, esse Senhor, agora é a hora, de descansar, agora é a hora, de, de fato, eu parar, um capitão da marinha, norte-americana, não lembro o nome dele, ele por várias vezes, fez trajeto, indo até a Antártida, levar um grupo de pesquisadores, e lá, terra inóspita, não há shopping, não é, frio, muito frio, ele ia e voltava, tinha que passar um tempo lá, era alguns meses, viajando longe de casa, na sua última viagem, chegando na aposentadoria, ele disse, eu estou me aposentando, mas com a certeza, de dever cumprido, e ele dizia isso, com uma satisfação, insegurança pessoal, jamais vista, alguns dias depois, aposentado, ciente da missão cumprida, aquele capitão, da marinha americana, faleceu de um câncer, e foi algo fulminante, mas ele tinha segurança, dentro dele, de que tinha feito, a parte dele, você como servo de Deus, chamado por Deus, comissionado por Jesus, em Mateus 28, de 19 a 20, não é pregar o evangelho, mas é fazer discípulo, o que você tem feito realmente, qual o valor que você tem dado, a mensagem do reino de Deus, para outras pessoas, o que você tem feito, você está descansando agora, você está dizendo, que está parando agora, que Deus vai lhe chamar isso, para os céus, ou você ainda vai continuar, falando da mensagem, do reino de Deus, Paulo poderia parar irmãos, mas ele não parou, Paulo morreu irmãos, o novo tratamento, não fala da morte de Paulo, alguns registros históricos sim, mas o novo tratamento, não fala, Paulo morreu, fazendo aquilo, que ele achava, que era o mais precioso, para a sua vida, e não havia mais nada precioso, para Paulo, do que anunciar a mensagem, do reino de Deus, não havia irmãos, não havia, nós devemos também entender irmãos, que isso é urgente, nós devemos entender, que a mensagem do evangelho, de salvação, deve ser pregada, e somos nós, temos que fazer, nós não podemos parar irmãos, os dias são maus, a iniquidade avança, temos que avançar, temos que pregar, há muitos incrédulos, ainda temos que pregar, a mensagem do reino de Deus, ela é urgente, a iniquidade está avançando, temos que pregar, o evangelho do reino de Deus, o problema do nosso país, igreja, não é problema, é econômico, não é, não é econômico, eu não sou economista, nem administrador, como o irmão Fábio é, mas eu posso dizer irmãos, que o Brasil arrecada mais, que os Estados Unidos, porque a carga tributária, é muito maior, nós somos um país, ainda aquém, e este problema social, não é problema, de administração, economia, é problema moral, e o nosso problema, é pecado, corrupção é pecado, isso que invade nosso país, e nós reclamamos, Senhor Deus, muda, para mudar o Brasil, é Jesus igreja, é a mensagem do evangelho, que muda este país, temos que fazer a nossa parte, temos que fazer isso, como Paulo fez, e dedicou a sua vida para isso, nós temos que fazer isto igreja, meus amados irmãos, nós não podemos ficar parados, se você parar, olhe, pode ser a hora que Deus está lhe chamando, você me entendeu? se você parar, pode ser que seja a hora de Deus lhe chamar, nós não podemos ficar no saudosismo, há tempo bom, era o tempo do pastor Adolf Terry, do pastor Oliver, do pastor Oliver, tempo bom, na década de 80, não é Reginaldo? Tempo bom Reginaldo, é aquele tempo do Zacampão, Jubapique, ou o tempo bom, não é Reginaldo? A Islândia está pertinho, tua esposa, ou o tempo bom, mas não pode ficar no saudosismo, irmãos, o tempo é agora, o nosso tempo, é o momento que Deus quer que nós façamos, nós estamos vivos hoje, então Deus vai nos usar para falar da mensagem, do reino de Deus que é valiosa, e é urgente, que Deus em Cristo nos ajude a entender, da urgência da mensagem dele, que Deus use a cada um de nós aqui, para falar dessa mensagem, para a glória de Deus, amém. 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 Já andaste só em tristezas, Já choraste nas trevas da solidão Com o som do silêncio acerca-te Sem saber o caminho a seguir Deixa o salvo ao seu amor te ajudar Deixa o salvo ao seu amor te ajudar O ar e meu coração aceita o seu redor Deixa o salvo ao seu amor te salvar Por viver dias vazios Não sabendo o futuro que enfrentarás Tu precisas da segurança Do conforto que só Cristo dá Deixa o salvo ao seu amor te ajudar Deixa o salvo ao seu amor te ajudar O ar e meu coração aceita o seu perdão Deixa o salvador com seu amor te salvar A mensagem do reino de Deus é salvação Essa mensagem não mudou É forte e real Homens deram sua vida por ela Porque acreditaram naquele que o chamou Porque receberam essa salvação Esse dom genuíno vindo dos céus Porque ela é importante Há quase dois mil anos atrás Muito foi falado E aquilo que foi falado Hoje é tão claro Porque a palavra de Deus Ela tem razão Quando ela fala O que vai acontecer Assim como também ela fala Que a única forma de entrar No reino dos céus No reino de Deus É por Jesus João capítulo 14 Versículo 6 Jesus diz Que ninguém pode ir ao Pai Se não for por Ele Porque Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Somente podemos ter acesso Ao reino de Deus Por Jesus Porque Ele morreu na cruz Pelo seu pecado Pelo meu pecado Para te resgatar Do reino das trevas E te trazer Para o reino de luz Gratuitamente Para você Quero fazer um convite Nessa noite Você que entendeu Que a mensagem Do reino de Deus É urgente Mas você ainda Não faz parte Desse reino de Deus Quero convidar Nessa noite Entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Eu quero convidar você A experimentar A maior De todas As decisões A decisão Que ultrapassa A morte Que é aceitar Jesus Alguém Nessa noite Que não recebeu O dom da salvação Por meio De Cristo Jesus Alguém Que quer entregar A vida Para Jesus Se alguém Nosso meio Que precisa De Jesus Fique de pé Ou levante As suas mãos Só vamos orar Por você Alguém Nessa noite Que quer experimentar A salvação De Jesus Esse é o momento A mensagem Foi pregada Ela é importante Ela é urgente Ela traz transformação Do poder Do Evangelho Ela tem poder Transformar A sua vida Alguém nosso Meio Que quer entregar A sua vida Por Jesus Para Jesus Alguém que de fato Quer experimentar A salvação Que Paulo Experimentou E trouxe Os seus patrícios O seu povo Paulo morreu Por isso Paulo não morreu Rico É bastardo Paulo morreu Por isso Homens morreram Por isso Porque a mensagem Preciosa É a maior De todas A salvação Da sua vida Alguém Nessa noite Que era de fato Entregar a vida Para Jesus É você Quem faz Você convidando Para morar No seu coração Arrepender Seus pecados Reconhecendo Que sem Ele Você não é nada Sem Jesus Você não tem nada Vou dizer uma coisa Para você Você pode Você pode Passar Toda a sua vida Sem Jesus Você passa Toda esta existência Aqui nessa terra Sem Jesus Você pode Mas será duro Para você Morrer Sem Jesus Talvez você Acredita Na cultura Popular Da apelação Após a morte Mas a palavra Deus diz Que é Enquanto você Está vivo Que você Tem a oportunidade De receber A salvação Há alguém Que nessa noite Queira receber A salvação De Jesus Basta levantar As suas mãos Pode vir à frente Aqui Não saia Dessa igreja Deste culto Deste momento Sem Jesus Há alguém Alguém nessa noite Se não há Eu estou entendendo Que todos aqui São salvos E que por isso Amanhã Vão anunciar A mensagem Do reino De Deus Que vão proclamar Com seu testemunho Lá fora E vão falar Isso com urgência Porque os dias São maus Eu acredito Que todos aqui Sejam salvos Já que ninguém Quis Seber Jesus Então amanhã Irmãos É o dia De testemunharmos A mensagem Do reino De Deus Amém Pelo Santo Espírito Viverás Sua plena paz Desfrutarás Desfrutarás Entrega a Ele Teus amanhãs Ao teu lado Pra sempre Ele irá Deixa o Salvador Com seu amor Te ajudar Te guiar Deixa o Salvador Com seu amor Te ajudar Te guiar Oh, abre teu coração Aceita Aceita O seu perdão Deixa o Salvador Com seu amor Te salvar Que o amor maravilhoso de Deus A graça bendita de nosso Redentor Jesus E a comunhão E a comunhão e consolação Do Espírito Santo Seja com todos nós Agora e para todos sempre Amém Boas semanas irmãos Deus vos abençoe e vos guarde É urgente hoje Vamos pregar a mensagem do reino de Deus Porque as trevas estão avançando 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 O que é isso?